Música Você sabia que existe uma correlação muito bacana entre a questão da capacidade cardiorrespiratória e o seu VO2, beleza? Com a mortalidade, ou seja, pessoas com VO2 mais elevados, é, você tem que treinar forte, cara, pra você ter um VO2 mais elevado. Tem um menor risco de doenças cardíacas, de demência, beleza? Isso tudo comparativo, trabalhando a questão do VO2. Existem outras, assim, inúmeras coisas, beleza? Que, ah, então eu vou ter um VO2 máximo que a minha saúde tá 100% segura. Não, isso só demonstra que as pessoas que têm um VO2 mais elevado têm menor risco de doenças cardiovasculares, de ter uma demência, tudo mais. Então, você trabalhar essa capacidade, você trabalhar a sua potência aeróbica, a sua potência anaeróbica, você buscar performance, mesmo estando mais velho, isso também é saudável. Mas, claro, buscando performance, buscando performar de maneira equilibrada, estressando e descansando. Você não pode pensar só em estressar, senão você pode acabar overtraining, sendo danosa essa atividade pra você. Isso é muito interessante. Lembra sempre que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose? No treinamento também não é diferente. Você tem que saber dosar isso. Você tem que dar estímulos diferentes pro seu organismo pra ficar sempre buscando uma nova adaptação. Você tem que sempre que estar provocando o seu organismo pra ele se adaptar. Mas aí a gente não pode esquecer do descanso, da alimentação. E aí Legenda Adriana Zanotto